Fala galera dos irmãos por casa trazendo mais um vídeo para vocês esse carro já tem no canal né vídeo dele mas eu trouxe quis trazer de novo porque é um carro tá com a gente quase três anos né então assim um carro uso diário e mostrar o que que já aconteceu com o carro algumas melhorias essas coisas assim então primeiramente é nítido que tem essa esse arranhões aqui o carro ficou parado na rua e alguém encostou e foi embora muito típico aqui em Goiânia acontecer isso as pessoas bate e foge lembrando que esse aqui é um Ford Focus 2008 1.6 flex é o primeiro ano do desse motor roca 1.6 sendo flex certo você pode ver que carro todo alinhado esse carro é muito muito interessante ele é a versão GL não tem ferro de neblina e nem rodas e retrovisor elétrico detalhe ele era fabricado na Argentina esse carro e vinha para o Brasil é um excelente carro o doutor rocam é sabendo cuidar do arrefecimento dele trocando cano d'água expansor de água lá colocando já ele melhor tem um material que eles fizeram depois carro para o resto da sua vida troca óleo filtro o câmbio desse carro é muito bom lembrando que a cada 80 90 mil quilômetros rodados mesmo sendo manual você tem que colocar trocar o óleo o pneu vai gastar na faixa de um litro e seis só fazendo isso o carro douro para o resto da sua vida o pneu é 185 70 aro 14 o carro desse tamanho usa pneu 14 para você ter uma noção que e tanto que é barato né poder usar 15 16 pisca branco e esse caso você tem que dar uma olhada questão do interior peças né porque acessório é acabamento é muito caro friso preto fora a fora vocês verem interna desse carro quanto que é bonito aqui mesmo é um plástico mas é um plástico que parece ter uma tinta imitando no couro né aqueles riscos do couro quando você usa também é plástico saídas de ar ele já portava o manual do carro manual copo de chave esse carro tem é um carro de uso então tá um pouco sujo mas assim que é bom mostrar o carro ar-condicionado o som está forte mesmo tem só o auxiliar não tem usb mas nada que desabone o carro lembrando que 2008 relógio digital acendedor de cigarro tem 5 marcha engate muito preciso esse carro foi mandado colocar arco banco de couro na concessionária mas em si nem nem 1.6 nem 1.6 tem arco tem banco de couro só 2.0 mas isso aqui tem e mandou também revestiu o volante em couro a gente já pegou assim a gente tá usando assim ele banco está muito bom mas quem sabe mais pra frente a gente a gente pode trocar que é um vinil aqui é um couro e nil puxador é normal isso aqui esse cinza e saindo e ficar preto tem alguns que são são pretos mas isso aqui é por ser prata ele é prata e e um pouco de cinza nos interiores cinza muito escuro saída do alto-falante a porta revista e os vidros são todos da ford as maçaletas são pretas né se não me dá uma hidratada nelas as etiquetinhas a porta da ford o mesmo material mesma tinta na verdade é enrugado plástico alto-falante tem alguns GL que era opcional com vidro ela é na traseira e retrovisor elétrico não é escaso a porta revista o carpete todo cinza não é preto porta revista de cara não tem coxa cabeça né e nem tem 103 pontos e para você ver como tá o teto desse carro tá limpinho e a gente pegou ele com 108 mil acho que tá com 130 alguma coisa esses três anos eu dou até pouco assim tá forte o outro defeito dele é esse aqui em algum momento ele recebeu alguma pancadinha deu essa massa massa trincou vai ter que refazer mas nada que tá bom no carro não é uma pancada forte porque não afetou a questão do porta-malas em si agora eu vou mostrar o porta-malas para vocês 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 vão ver e brilho focos e a luz de ré dele é engraçada bem aqui é interessante as calotinhas não são essas é essa aí é do forte cá mas tá tá aí quem sabe mais para frente podemos colocar na roda mesmo o painel dela aqui chave ford original 129 mil finalizador 21 mil só e tem as luzes verdes não vai dar para ver anelzinho muito bonitinho e eu acho que é um excelente carro um carro que você acha na faixa de 15 18 mil um carro que muitos não dão nada pelo carro porque queriam ou não é um ford né o povo tem medo da manutenção mas é o mesmo motor dos fiestas do ford cá não tem erro essa versão 1.6 então assim custo benefício desse carro é muito bom deixa eu abrir o motor dele você tem que gerar na chave tem que dar uma pausada no vídeo aqui esse aqui é o motor 1.6 8 válvulas rocam zetec rocam excelente motor 113 cavalos no álcool 16 kg de torque no álcool 105 na gasolina 15,1 kg de torque na gasolina dá uma final de 184 km por hora 0 a 112,2 o carro todo pesa 1190 kg não é um carro pesado é consumo mais ou menos 7,5 no álcool tem na cidade 9 na gasolina tem na cidade e na rodovia faz uma questão de uns 9 9,5 no álcool e na gasolina na faixa uns 12 12,5 a gasolina é bem econômico ford o ford pega direito senão o povo fica bravo falando que eu tô mentindo isso aqui ó grande detalhe desse carro reservador expansão tanto faz o nome mas essa peça é ela original ela é de plástico essa aqui é de acrílico é uma adaptação no mercado que fizeram essa aqui foi trocada assim nós pegou um mês foi em 2018 então o que acontece isso aqui se você não trocar ele explode ou pode acontecer pode evaporar toda a água faz com que o carro esquente queima junto desse motor nesse motor Zetec Cocaine não foi feito para colocar água só livre de arrefecimento são seis litros de arrefecimento que você tem que colocar você fazendo isso trocando essa peça adaptando ela de acrílico nunca mais dá problema no motor de super aquecimento certo tudo saladinho essa é a grande de capa da correia da correia escrito ford vamos na parte de traseira lá porta-malas aproveitei já deixei pronto como eu tava falando aos chão friscadas os pontos solda vendo que não afetou a traseira são 350 litros porta-malas é grande pneu não é provisório tem outra vantagem e tem uns uns rebote ali né para poder puxar tanto na frente como atrás o tampão original o outro desivinho aqui e aqui temos que depois arrumar esse aqui e esse aqui é um vídeo que eu fiz realmente mostrando esse carro é um carro que eu gosto muito do meu pai já teve 1.8 argentino 99 barra 2000 excelente carro e esse aqui praticamente é o segundo que a gente tá tendo em família se você gostou do vídeo deixe os comentários se inscreva e compartilhe se você gostou também do carro manda aí qualquer sua dúvida aí a gente responde também e fica com Deus e aí e aí e aí e aí e aí